Oi, então, como eu sou muito sortudo, sempre chove, sempre chove, tá complicado, mas tudo bem. A gente tá aqui no Palácio dos Marqueses de Vila Franca. Cara, ele é bem legal, tipo, não é um puta castelo, mas, tipo, a estrutura dele é toda quadrada, porque ele é muito grande, cara, então eu não vou conseguir mostrar tudo, dar a volta nele toda, mas... Ele tem a estrutura toda quadrada e aqui viveram os marqueses de Vila Franca e na Guerra da Independência, ele pegou fogo, ele pegou fogo, e a partir daí eu não sei mais o que rolou, mas é basicamente essa a história daqui. Ele é bem legal, cara, e se você ver aqui, cara, eu não vou... Eu acho que aqui devia rolar uma plantação gigante, porque aqui tem um terreno enorme, vou mostrar aqui pra vocês. Passarinho! Então, Vila Franca, ela é bem legal, cara, que ela, tipo, ela tem um misto bem de antigo, assim, e ela é uma cidade completamente turística. A base dela é completamente turística. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da área que tem aqui. Cara, então, a área aqui do castelo é muito grande, muito grande mesmo. Bom, é isso. Esse é mais um dos castelinhos aqui pra minha lista. E, então, tchau! E aí E aí E aí E aí